Método de treinamento Drop Set é um método também muito antigo, não é um método novo, já foi utilizado e ainda é utilizado por atletas de renome, então é um tipo de método de treinamento que eu gosto muito de fazer, que intensifica bastante o treino. Então preste bastante atenção agora. Então eu tenho uma série, duas séries, três séries. Na primeira série, por exemplo, com 100 quilos, eu faço no supino reto cerca de 10 repetições máximas. Então veja bem, com 100 quilos no supino reto eu faço 10 repetições máximas. O Drop Set é uma redução na carga para eu continuar fazendo a série. E essa redução é de aproximadamente 40%. Então, na primeira série eu fiz 10 repetições com 100 quilos. Imediatamente eu faço uma redução de 40% na carga, então eu vou lá e coloco 60 quilos no supino e continuo fazendo, e continuo fazendo, eu vou fazer aqui mais ou menos 4 repetições máximas. Então é bem simples. Comecei a série, 100 quilos no supino reto, fiz 10 repetições imediatamente. Eu tiro 40% da carga, vai continuar com 60 quilos e eu continuo fazendo. E uma hipótese, faço 4 repetições. Então, Drop, redução da carga na série. É muito simples. Vou, faço o descanso aqui. Descansei aproximadamente 2 minutos. Eu posso continuar com 100 quilos aqui, ou eu posso diminuir isso. Porque se essa série aqui realmente foi máxima, provavelmente eu não consigo fazer essa quantidade de repetições novamente. Então, eu posso colocar aqui 90 quilos. E fazer uma redução de 40%. Assim que eu falhar e continuar fazendo a série. Faço mais 4 repetições máximas. Faço mais um descanso de aproximadamente 2 minutos. E faço a mesma coisa que na terceira série. Posso continuar com os 90 quilos? Pode, não tem problema. Mas provavelmente você não vai conseguir fazer a mesma quantidade de repetições. Então, eu posso aqui embaixo. Colocar 80 quilos. E fazer mais uma redução de 40% no meio da série e imediatamente continuar. É simples o Drop Set, não é? Então, pode ter mais séries aqui. 4, 5, 6. Não tem problema. O interessante que você entenda é que o Drop Set, ele não tem descanso. Então, você fez o exercício, diminuiu a carga, continua fazendo o exercício. 40% de redução não é uma regra. Eu gosto de usar 40%. Porém, pode ser que eu, na hora de prescrever para você, coloque 50%. Olha, está fazendo, diminuiu, coloca metade e continua. Ou tira só 20%, ou tira 30% da carga. Eu gosto de usar 40% ou metade, 50%, porque é mais fácil de você fazer a conta ali na hora. Então, o Drop Set é isso. 100 quilos, se fosse 50%, colocava 50 quilos aqui e continuava a série. Colocava 45 quilos aqui e continuava a série. Coloca 40 quilos aqui e continua a série. Entendido? Abraço, galera. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.